Olá, queridos colegas, professores, alunos hoje nós estamos com uma aula de arte diferenciada observem o local onde eu estou vocês devem estar se pensando, nossa, que local é este fora da sala de aula pois é, nós temos então hoje mais uma gravação externa onde nós teremos uma aula interdisciplinar englobando as nossas disciplinas de arte e matemática para as três séries do ensino médio e qual é a habilidade que a gente vai estar trabalhando nessa aula de hoje a habilidade é a habilidade 105 de matemática, que é utilizar as noções e transformações isométricas, translação reflexão, rotação e composições destas e transformações homotéticas, para construir figuras e analisar elementos da natureza e diferentes produções humanas, fractais construções civis, obras de arte, entre outras. Para me ajudar nesta aula interdisciplinar de hoje eu trouxe aqui a professora Inês Regina Silva professora de matemática do ensino médio para nos ajudar a entender algumas fórmulas algumas questões aonde a gente vai envolver a matemática dentro da arte professora Inês muito bem-vinda obrigada professora Márcia obrigada pelo convite e hoje estarei aqui como a professora Márcia disse para especificar algumas fórmulas mostrar ajudar vocês a lembrarem algumas coisas importantes da matemática então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os arcos de alvenaria as funções os usos desses arcos as terminologias e classificações vamos falar também sobre os arcos parábolas ou catenárias a diferenciação entre as duas coisas e vamos falar também da presença da geometria de modo geral aqui nas artes visuais em obras artísticas conforme vocês podem observar nós estamos aqui na Pinacoteca do Estado de São Paulo nessa sala aqui em cima que também a gente conhece como salão dos arcos observem que atrás de mim a gente já tem um arco bem grande aqui e essa sala aqui ela é toda montada em cima sobre arcos as paredes enfim então quais são as funções e usos que a gente tem para os arcos de alvenaria agora vai aparecer na tela para vocês um esquema onde a gente vai estar falando um pouquinho da nomenclatura de algumas partes que compõem um arco de alvenaria então observem que nós temos em vermelho três pontos principais vamos começar falando sobre a chave que é justamente o ponto médio o ponto central de um arco e encerrando os outros dois pontos nós temos aí a duela de arranque que é justamente ao seu lado direito da figura onde você vê o começo onde se assenta o começo da formação do arco e no lado oposto nós temos então a imposta a duela de arranque e a imposta na verdade são peças similares a diferença é que uma inicia o arco e a outra o encerra e aí gente nós temos aí a chave nós vemos aí pela chave a diferença aí entre a flecha e o vão então a chave ela fica bem marcadinha no meio e aí nós observamos antes da gente chegar nos chamados pé direitos ou os apoios que é justamente as colunas que sustentam esse arco a gente vê também a chamada linha das nascentes ou seja que é essa linha horizontal que ela corta a parte em arco separa a parte em arco da parte vertical certo? ainda nós temos as juntas observem que as juntas justamente é a parte do cimento a juntada onde você tem a cola a liga para cada duela ou cada partezinha menor aí desse arco e aí nós temos também outras nomenclaturas que vocês estão observando nessa figura certo? então vamos falar um pouquinho agora da classificação desses arcos de acordo com a forma deles nós temos as formas em curvas rebaixadas e as curvas rebaixadas elas são sempre menores menores que a metade dela e nós temos as curvas sobrelevadas então quando a gente fala curva rebaixada é quando a gente observa aquele arco que parece que ele está meio achatadinho a gente observa que ele tem uma distância maior entre as suas duas extremidades parecendo com que ele esteja achatado mesmo e nós temos então as curvas sobrelevadas ou seja quando a gente observa a bóba das igrejas por exemplo aqueles arcos rodivais ou seja a impressão que tem é que ele está como se ele fosse mais alto que o restante dentro de uma extremidade para outra você tem uma distância menor e é como se ele fosse sendo puxado para cima contínua é quando o tamanho de cada duela ali dentro elas estão de maneira proporcional então você não vê uma quebra uma descontinuidade desse padrão no caso a forma descontínua é quando você tem justamente a duelas em tamanhos mais irregulares a gente vai falar agora de mais uma classificação dos arcos de salvenaria agora de acordo com a geometria do intradorso se vocês lembrarem daquela primeira imagem que a gente colocou lá as nomenclaturas vocês vão ver que o intradorso é justamente essa parte que a gente observa de dentro como se fosse uma pequena abóbada dentro do arco certo? então gente os arcos eles podem ser classificados ainda de acordo com essa forma que aparece aí dentro desse intradorso ou seja eles podem ser uma elipse uma hipérbole ou um círculo então a gente tem também o chamado arco pleno de acordo com esse arco pleno e as características dele onde a função f é igual a metade da flecha todos os demais arcos são tidos como rebaixados ou sobrelevados então o arco pleno é sempre aquele arco que a gente fala que ele é circular se eu olhar ele espelhado a impressão que eu vou ter é que eu tenho um círculo entre o intradorso dele como se ele fosse apoiado sobre o círculo então gente nós temos também os chamados arcos segmentares que apresentam como características uma dimensão maior do que o vão ou seja é aquele arco achatado lembra que eu falei ele vai ter uma distância muito maior de um ponto a outro só que ele vai aparecer como se ele estivesse um pouquinho achatadinho ele não vai ter uma altura muito grande entre o vão e a a parte de cima lá a flecha dele vai ser bem menor ela vai ser menor que a metade sempre isso mesmo bom aí no slide que vocês estão vendo tem desenhado um triângulo retângulo observe que tem o símbolo do ângulo reto e nós temos um ângulo marcado que é o ângulo alfa que está acima do ângulo de 90 graus muito bem se nós considerarmos este ângulo alfa nós temos embaixo apoiando o triângulo o cateto oposto na lateral esquerda o cateto adjacente e em frente ao ângulo reto nós temos a hipotenusa observe que ao lado dessa figura tem as relações trigonométricas básicas então nós temos o seno do alfa que é cateto oposto sobre a hipotenusa o cosseno de alfa que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente de alfa que é cateto oposto sobre cateto adjacente falar um pouquinho que a gente está falando lá desde o começo dos arcos ogivais que tem esse nome ogivais ou góticos porque eles são muito utilizados dentro do período da arquitetura gótica e neogótica ele é baseado na arquitetura islâmica ou seja nas mesquitas a gente também observa esse tipo de arco só que aí com uma pequena diferença o ogival da mesquita ele aparece justamente dando aquela impressão de estar quebrado como eu expliquei lá anteriormente ou seja ele é feito por segmentos ou por pedaços de curva o que faz com que ele apresente aquela característica parecendo a ponta de uma chave lá em cima agora a gente vai passar para a parte dos arcos elípticos há uma classificação bem mais interessante onde a gente tem como característica a soma das distâncias dos focos que são pontos fixos essa soma é constante então elas podem ser oblatas diferentemente do arco prolato que ele está justamente como se ele estivesse sendo puxado para cima isso mesmo então se vocês observarem a figura que está no slide vocês podem observar que é a definição do arco oblato porque nós temos o valor dos focos no eixo x e nós temos essa elipse mais horizontal no caso se ela fosse prolata como a professora Márcia explicou para vocês a gente teria esta elipse desenhada no eixo maior em relação a y observe que neste caso como ela está em relação a x nós temos a expressão x ao quadrado sobre a ao quadrado este a é o ponto a da onde a gente tem o ponto extremo da elipse e observe que de um lado direito nós temos o a2 que é o ponto a positivo e do lado esquerdo nós temos o a1 que é o a negativo mas é claro que o a é do mesmo tamanho certo porque ele está deslocado em relação ao eixo y e o y ao quadrado está dividido por b ao quadrado observe no eixo y acima do 0 nós temos o ponto b1 que é 0 com b e abaixo do 0 nós temos o b2 que é o 0 com menos b essa distância também em módulo é o mesmo tamanho então quando a gente tem a elipse a gente tem a expressão x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1 vamos falar um pouquinho agora também sobre os arcos abatidos tá eles são muito importantes também dentro da história da arquitetura da história da engenharia de modo geral e a gente vai ver as suas principais características qual é a diferença desse arco para os demais que a gente viu antes esse tipo de arco ele não apresenta apenas 3 pontos de apoio geralmente ele apresenta muito mais pontos às vezes ele apresenta 5, 7, 9 infinitamente infinitos pontos e vocês vão ver agora um slide que vai apresentar alguns tipos alguns modelos mais usuais de arco abatido tá bom então gente com outra função estrutural nós também temos classificações diferentes para os arcos tá nós temos os chamados botaréis né ou arco botantes o que que seria isso né são arcos externos que são conjugados a abóbora da interior e distribuem o peso para o contraforte exterior ou seja a gente vê muito esse tipo de construção em igrejas né onde você vê né você vê um arco que ele sai de fora ele vem de fora da nave e ele acaba entrando né num ponto de confluência ali dentro da nave justamente por quê um dos pontos de apoio dele está dentro da nave e o outro ponto de apoio está fora chamado contraforte tá certo nós temos também o chamado diafragma que é um arco que é dividido em várias partes né com o alívio do peso dele sobre as paredes né olha só a gente então nós temos aí né nessa questão do diafragma né esse tipo de arco a gente observa ele geralmente né em igrejas em catedrais góticas ou estilo neogótico por quê porque ele é dividido em várias partezinhas né até formando né alguns afrescos alguns como a gente pode dizer alguns vitrais né a gente vê muito isso sempre naquela parte né onde você tem vitrais em toda a abóbada ali né que são pequenos gominhos ou pequenas partes aí você tem essa questão do diafragma tá e aí esse peso né justamente quanto mais arcos você tiver ali né ou quanto mais gominhos desses você tiver maior vai ser a divisão do peso da parede por isso que eles apresentam né justamente lá no topo geralmente na abóbada esse tipo de construção pra distribuir esse peso de forma igual né no muro embaixo tá olha só nós temos também o chamado formeiro ou formalete qual que é esse tipo de forma né ele é disposto de forma longitudinal pela abóbada né ou seja ele está né ele pega toda a extensão dela tá bom nós temos ainda os arcos rogivais que a gente já explicou né que ele é formado geralmente né você tem um centro né no caso uma chave formada aí né pela junção de dois semicírculos né ou semicurvas tá ok nós temos nós temos também o cruzeiro que ele é adotado em igrejas geralmente esse arco de cruzeiro gente ele separa a nave da igreja né de forma geral da capela mor ou seja né você tem a nave que é justamente onde né a assistência né as pessoas os fiéis sentam-se né pra apreciar ali ó a celebração religiosa e você tem o altar mor né que é aquela parte a capela mor que é a parte interior né geralmente onde fica ali o ministro tá e por que que as igrejas apresentam essa essa forma de cruzeiro né esses arcos em forma de cruzeiro porque justamente representam a chave tentam representar a chave de São Pedro né são essas igrejas católicas né o formato da igreja é o formato de chave porque dizem que a igreja no caso né de uma maneira simbólica representaria a porta de abertura do céu para as pessoas para os fiéis então por isso essa questão aí desse arco né em forma de cruzeiro tá então nós temos também um arco de penetração né ou arco de encontro que ele surge nas abóbadas que se cruzam tá adentrando umas no espaço das outras a gente também vê muito isso aí em estilos neogóticos onde você vê a confluência de vários arcos ao mesmo tempo né formando como se fossem até rosáceas né na abóbada certo então nós temos ainda o arco cego que ele aparece apenas como adorno ou relevo em uma parede né com a área vedada nós temos também o arco de descarga que ele é adotado justamente para aliviar o peso das paredes né e ele se localiza sempre sobre uma verga ou seja você tem sempre né na linha das nascentes você tem né uma verga ali ou você tem uma viga e acima dessa viga você tem além dela mais um arco ajudando a segurar o peso dessa parede tá nós temos aí os taludes que também são muito comuns aí né dentro da da arquitetura moura né árabe né que tem a função de reforçar um muro de suporte tá né no formato de talude aí e nós temos também os arcos infletidos ou invertidos tá que eles surgem em fundações com a finalidade de aliviar o peso dos pontos de apoio ou seja né nós temos né ao invés de nós termos o arco né de forma né o arco acima né com o seu ápice né ou com a sua chave voltada pra cima nós temos esse arco invertido ou seja a chave dele é voltada pra baixo tá mas geralmente esse tipo de arco a gente aparece em fundações ou seja ele ajuda justamente a aliviar o peso desses pontos de apoio sempre né já próximo do resto do chão aqui embaixo né geralmente você vê muito isso em fundações de prédios nunca assim né é muito comum não é muito comum você vê ele externo assim tá então nós temos aí mais uma classificação importante né dos arcos de alvenaria em relação agora ao empuxo horizontal o que seria isso é o que os construtores geralmente consideram que chamam de caída né que é o que né essa questão do empuxo horizontal ou seja é como se fosse a força da gravidade puxando as pontas desse arco em relação ao solo em direção ao solo tá um desses tipos de arco gente é chamado de fundação ou seja a absorção né do peso deste arco ele vem direto ao solo ou seja nós não temos colunas né colunatos de sustentação nós temos também gente os chamados arcos múltiplos o que que é isso né são arcos que são contrabalançados aí por arcos adjacentes ou seja né as vezes a gente passa embaixo de um viaduto por exemplo né um viaduto sobre uma ferrovia né ou uma rodovia a gente vê uma estrutura de vários arcos né vários arcos sustentando aquela aquela estrutura isso a gente chama de arcos múltiplos nós temos também os chamados arcos reforçados né o que qual seria a característica desses arcos aí tá a absorção deles ela acontece pelos contrafortes ou pelos apoios aí sim você apresenta colunatos né colunas ou vigas de sustentação sobre esse arco tá ele não vai direto no resto do chão né e muito menos né tem arcos aí que os apoia né tá ou você tem também né os chamados arcos atirantados o que que seria esses tipos de arcos né nome estranho né diferente a absorção dele acontece através das tirantes que são fixadas as impostas né uma coluna menor sobre uma outra coluna a gente chama então disso de tirante e aí o arco se apoia sobre ela nós temos aí em relação ao grau de estaticidade de cada arco desses nós temos aí os arcos isostáticos ou triarticulados eles apresentam três rótulas ou seja né lembra três pontos principais de apoio que determinam o equilíbrio estático para as reações de apoio tá que é justamente né um exemplo quando a gente tem um arco né onde ele não tem nenhum ponto de apoio o ponto de apoio dele já é diretamente sobre o solo nós temos agora a professora vai explicar agora um pouquinho né Inês as relações trigonométricas dos arcos lembra que ela explicou aquela parte da trigonometria lá atrás para vocês entenderem agora qual é a relação entre a trigonometria ou né os triângulos dentro dos arcos observem na figura que aparece para vocês aí que nós temos o primeiro arco um arco com a flecha que é o raio então a gente tem F sobre 2 depois nós temos na segunda figura nós temos metade um terço da flecha na terceira figura um quarto da flecha e na última figura nós temos o oitavo da flecha aí observe que à esquerda dessas figuras nós temos os triângulos retângulos aí você fala mas de onde que veio esse triângulo retângulo esse triângulo retângulo ele é formado a partir da flecha para a esquerda tomando como base o ponto inicial tá vendo a flechinha que está à esquerda pois é então essa flechinha é o ponto inicial e a flechinha de cima da figura tá observando então o triângulo retângulo ele está formado ligando esses três pontos saindo da flecha a flechinha à esquerda e a flechinha acima da figura observe que todos eles formam triângulos retângulos é claro que nesse caso a gente tem cada triângulo retângulo uma forma um pouquinho diferente porque conforme o tamanho da flecha do arco vai diminuindo esse triângulo vai ficando mais achatadinho né como a professora Márcia falou é como se essa curvatura ela tivesse uma forma abaulada menor certo então da primeira para a última figura a gente consegue observar isso bem no triângulo então ele vai ficando mais esticado porque aí ele tem uma direção horizontal maior e uma vertical menor agora estamos aqui na parte interna da penacoteca em uma das salas de exposição onde a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre a geometria nas artes visuais tá certo então gente a geometrização das formas ela aparece aí o relato ao conceito tinha abstração tá certo então as pinturas essas esculturas elas deixaram de ter aquele caráter pictórico realista né e passaram a adotar formas irregulares e figuras geométricas aí na sua composição certo então o grande pai do administracionismo né o grande criador dessa nova vertente foi o Vassili Kandinsky né que ele utilizou nas obras dele linhas, pontos formas geométricas regulares, regulares né além de uma paleta de cores muito vibrantes as vanguardas artísticas europeias também seguem né por vertentes próximas a esta especificamente no futurismo né de Filipe Marinetti tá e no cubismo de Pablo Picasso tá bom então ainda também traduzem aí abstração geometrização das formas através né da junção com desenho pintura colagem né colagem especialmente aí na primeira fase do cubismo tá então gente o concretismo né também se apropria muito da questão da geometrização das formas né o concretismo que foi difundido aí no mundo pelo Vladimir Mayakovsky tá ele também adota largamente essa simbologia de formas tá geométricas aliadas a símbolos gráficos né que o concretismo né ele passeia por esse universo gráfico então além da geometrização das formas de formas geométricas também a adoção de símbolos gráficos aí tá caracteres letras números enfim né em relação direta e com motivos e temas literários tá bom então a gente vai aparecer aí na tela pra vocês algumas obras né duas obras aí uma de Candice e outra de Picasso pra gente ilustrar um pouco essa questão e a gente vai falar agora um pouquinho né da geometria finalmente das artes visuais brasileiras tá Tarsila do Amaral né foi uma modernista muito conhecida né e fortemente influenciada pelas vanguardas europeias tá então ela traduzia na busca dela pela brasilidade a utilização geométrica de elementos da nossa fauna e flora e nós temos aqui né atrás de mim tá essa obra aqui que vocês estão vendo é o Rubem Valentim né o Rubem Valentim também era um artista plástico do concretismo nacional e ele traduziu nas suas obras justamente a simbologia das religiões afro-brasileiras a simbologia e o Rubá que a gente pode dizer né que seja relacionada aos mitos africanos aos mitos as lendas dos orixás então ele traz a simbologia desses orixás colocada de uma forma bem geometrizada tá utilizando muito a questão da geometrização das formas o concretista Valdemar Cordeiro né onde ele também utiliza a questão das artes gráficas caracteres números letras utilizando né esses elementos para formar imagens né como rostos paisagens enfim né ou seja ele já parte de um conceito diferente ele sai do abstrato né para né ele sai do abstrato para o pictórico tá partindo dessa questão nós temos também ainda o abstracionista Geraldo de Barros agora na arte fotográfica né onde ele cria as chamadas fotoformas né onde todo o enquadramento a forma de revelar as fotografias enquadramento sobreposição de imagens ela cria né movimentos efeitos óticos aí totalmente inusitados nas suas obras então também revolucionou aí de certa forma a história da fotografia tá e a gente vai falar também né dentro dessa questão da geometria nas artes visuais brasileiras da Tomi Otaque né que ela trabalha muito com a questão das obras urbanas ela se dedica muito às obras urbanas né então são formas irregulares em esculturas painéis e pinturas aí difundidos aí pela cidade de São Paulo né nas praças nas avenidas estações de metrô enfim tá e nós temos nós temos ainda também né um outro grande artista plástico né um escultor neoconcreto Franz Weissmann também que ele se utiliza na fundição de metais tá e a marchetaria pra fazer grandes esculturas também obras públicas né abstratas e geometrizadas também tá bom e gente né finalmente a gente pode pensar também na geometria de uma maneira lúdica através de técnicas né inusitadas muitas delas de origem oriental como o kirigami o origami né que a obra é a técnica de dobradura oriental em papel né o kirigami que é uma técnica parecida com o origami só que ao invés de dobradura você vai fazer recortes né geometrizados em papel tá e a gente tem também né pra um simples reconhecimento geométrico aí a gente também pode utilizar de jogos né inclusive pra fazer esse vínculo entre a matemática e os números tá então seja pra gente alfabetizar né o aluno matematicamente para o cálculo auxiliar no cálculo ou pra simples fruição né a brincadeira em si a gente percebe o quanto a geometria tá inserida aí no nosso cotidiano no nosso dia a dia né e possibilita aí a realização de projetos tá agora né nós vamos finalizar a nossa aula espero que vocês tenham gostado eu particularmente aprendi muito com as explicações da professora Inês né espero que todos vocês tenham apreciado aí essa aula diferente nossa nesse espaço tão maravilhoso aqui quanto o espaço da pinacoteca né cercado de tantas coisas lindas né e dos nossos arcos obrigada professora por ter aceito o convite eu que agradeço o convite professora Márcia e espero que os nossos alunos e os professores lá de casa tenham entendido um pouquinho mais da relação entre matemática e arte muito obrigada professora Márcia obrigada a todos a gente se vê até a próxima aula tchau 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 tchau